E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal NoBrasilGames, o canal do maior nube brasileiro. Estamos com mais um vídeo do Monster Hunter Sunbreak e dessa vez eu irei mostrar como pegar a coroa pequena dos Ceregios. Para isso eu entrei na missão Lâmina em Volta em Trevas e já fui direto para o Acampamento 2. O nosso monstro está aqui na área 12, então recomendo que vocês peguem um esquilinho branco para poder atrair a atenção do monstro e levar para a água. Como eu já disse anteriormente, água é um lugar plano, então é o melhor local para você fazer a medição. Aí fica a critério de vocês, pode levar para a área 10 ou para a área 9. Colocando ele para dormir, coloque qualquer monstro que tiver em volta também. Primeira megabomba na asa direita e note que acima da megabomba você tem ali uma pequena escama, que quando ele respira a megabomba cobre essa escaminha, está vendo? Ela é meio laranjinha e escura. Se acontecer exatamente como está aqui no vídeo, já é indício de coroa pequena. A outra megabomba, procure colocar bem aqui, na cabeça dele. Quando você coloca, você pode ver que ele tem esse pequeno espinho bem grandão, esse chifre na verdade, em cima da cabeça dele, a megabomba fica exatamente na metade do chifre. Você pode ver que a cabeça também fica meio que coberta, então até girei a câmera aí para vocês conseguirem localizar melhor a opção de medição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Falou e até a próxima! Tchau, tchau!